Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia lá no livro do 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 4 até o 5, depois versículos de 12 a 14 e por fim o versículo 16. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 5, depois o versículo de 12 a 14 e por fim o versículo 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Mas a Palavra do Senhor foi dirigida a Natan naquela mesma noite e dizia, Vai e dize ao meu servo Davi, Eis o que diz o Senhor, não és tu que me edificará uma casa para eu habitar. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, Então suscitarei depois de ti a tua posteridade, Aquele que sairá de tuas entranhas e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de homens. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim. E o teu trono está firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nós ouvimos neste pedacinho do livro do segundo Samuel, O desejo de Davi de construir um templo para Deus. Mas o profeta Natan vai e exorta ele, Dizendo aquilo que Deus pediu para que ele dissesse, Vai e diz ao meu servo, Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar. Deus vai escolhendo. Davi tinha uma boa vontade de fazer algo para Deus, De construir o templo para o Senhor. Mas não consultou o Senhor acerca disto. Então o Senhor vem e fala a Natan para que o profeta comunique ao rei Davi, Que não seria ele. Depois da morte dele, Deus iria suscitar um de seus filhos para que ele construísse. De fato, suscitou. De fato, Salomão foi aquele que construiu o templo. E este templo, este reino, que é do agrado do nosso Deus, Ele permaneceu para sempre. Ele permaneceu de geração em geração, Até chegar em José, Até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo, Aquele que ocupa para toda a eternidade, O trono do reinado de Davi. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. E esta passagem, hoje, para nós, Traz algo muito importante, meu irmão, minha irmã. Traz algo muito importante para cada um de nós. É que a gente precisa ter em conta Que não basta para cumprir, para fazer a boa vontade de Deus. Não basta simplesmente ter a disposição De fazer a vontade do Senhor. Não basta ter a boa vontade. Olha, eu quero fazer isto para Deus. É necessário se perguntar realmente Se aquilo que aparece em nossos corações, Como um desejo, Às vezes até algo bom, Pode, de fato, ser a vontade do Senhor. Davi queria construir um templo. De fato, o Senhor quis que este templo fosse construído. Mas não quis que fosse Davi. Quis que fosse um outro, o filho de Davi. E, às vezes, a gente pode pecar por isso. Achar que somos nós quem temos que realizar tal obra. Somos nós que temos que estar à frente de tal situação. E, às vezes, Deus, até quer que aquela obra aconteça. Deus, até quer que aquela situação se modifique. Mas não por meio de nossas mãos. Então, a gente deve sempre buscar a verdade. Deve sempre buscar a vontade do Senhor. Em cada situação de nossas vidas. Não basta a minha vontade de fazer o bem. É necessário que a minha vontade de fazer o bem Esteja alinhada com o desejo, com a vontade do Senhor. Isso se chama discernimento. Entre aquilo que é do meu humano E aquilo que é vontade e desejo de Deus. Sempre que a gente for começar uma missão. Sempre que a gente for realizar uma obra para Deus. Quando a gente vai realizar, seja lá o que for, para o Senhor. Nos perguntarmos. Não de forma, vamos dizer assim, irresponsável. Mas de forma responsável. Se aquilo lá é o desejo de Deus. E esta forma responsável significa colocar em oração. Significa ir ao encontro do Senhor na oração. Para que Ele nos ajude a discernir se eu devo ou se eu não devo começar aquela obra, aquela empreitada. Se eu devo ou se eu não devo realizar esta missão. Às vezes eu quero. Mas às vezes Deus não quer isto para mim. Às vezes o Senhor tem isto em conta para outra pessoa. Que nós estejamos atentos a estas situações. Então nós também queremos pedir a bênção do nosso bom Deus. E nesta bênção pedir a Ele que além de nos abençoar, nos conceda a graça deste dom, o dom do discernimento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado.